Moedas comemorativas em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016 devem ser lançadas a partir de novembro. Ao todo serão 36 moedas de ouro e prata. Os projetos foram desenvolvidos pelo Banco Central e a Casa da Moeda do Brasil e contaram com o suporte técnico do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.